Horóscopo do dia, tudo bem com você? Tudo bem aí do outro lado? Eu sou o astrólogo Michael, vou falar pra você agora tudo que você precisa saber sobre o seu signo hoje, novo dia surgindo e que a gente entenda que o bom dia é ter saúde, é ter paz, é ter alegria, o bom dia da vida é cultivar amizades, felicidade e admirar a simplicidade. Fale pra você mesmo, eu escolho ser feliz, queria mandar um abraço para o Pedro Sandro da Rádio Meio Norte, programa Epidio Tocou, das 7h às 11h da manhã, link na descrição, queria mandar um abraço para os nossos fiéis ouvintes. Emerson Ângelo, Marcele Sorgato, Maria das Dores, Josefa Camilo, FC Carlos, Maria Amélia, Lilian Lima, Ivete Pimenta, Edilaine Fátima, Maria José, Dilva Santos, Silene Alves, Roseane Parque, mandar um abraço também para a senhorita Patrícia Costa, Renata Paula, João Silva, O pessoal às vezes reclama que eu mando abraço, fica enrolando, gente, eu sou grato a quem ouve, se você ouve, deixe seu nome aqui, eu vou falar, tá bom? E vou orar por cada um de vocês hoje à noite, pode crer nisso, pra cada um que está ouvindo agora, Deus possa abençoar você, horóscopo do dia. Gêmeos, horóscopo do dia para o signo de gêmeos, o dia de hoje promete ser bem agitado e você pode fazer mudanças importantes no trabalho, Por isso, a lua vai ajudar você, porque ela está na casa 8 e se entende as mesmas maravilhas com Netuno e Plutão, ajudando você a correr atrás de seus interesses, Geminiano, atenção Geminiano, além de destacar seu sexto sentido, os asas também reforçam a força de vontade para agarrar qualquer oportunidade e subir na vida profissional. Não tenha receita de se arriscar e até trocar de emprego, se pintar a chance de uma nova vaga, mesmo que seja algo totalmente diferente do que faz agora mudança no visual, Rende elogios, mas também é um bom momento para abandonar velhos hábitos e cuidar da saúde, mas nem tudo será maravilha com a entrada da lua em Netuno. Geminiano, treta, treta com Marte e o tempo pode fechar e aí se terminar uma amizade antiga até, atenção agora, isso é importante, Geminiano. Geminiano, a atração física será sua melhor arma para se dar bem na conquista, apesar do risco da briga com o mozão, há boa chance de fazer as pazes na cama mais tarde, aí sim, hein, Geminiano, palpite do dia. 17, 80, 98, a cor do dia é marrom, para você de gêmeos que está solteiro ou solteira, escorpião, peixe, sagitário e leão é sua compatibilidade amorosa. Meu ser de luz, momento para ler seu mapa astral, aliás, se ainda não tem um mapa astral, é hora de fazer um, ele é a ferramenta incrível de autoconhecimento que vai ajudar você a não cair na tentação de repetir erro do passado e mostra onde está travado sua vida. No amor, no trabalho, na família, vem comigo, eu ajudo você a destravar. Mapa astral apenas em dezembro, 24,90, boleta ou cartão, faz comigo, o número está aparecendo na sua tela agora, fale diretamente com o astrólogo Michael pelo WhatsApp. Eu faço o mapa astral personalizado, só seu, exclusivo seu, tá bom, meu ser de luz? E ainda te envio o gráfico com a força de cada signo no seu mapa, eu mando de 3 a 4 áudios com os principais pontos que você está tendo dificuldade e como melhorar isso, tá bom, meu ser de luz? 24,90, o WhatsApp está na tela ou na descrição, você fala diretamente comigo, o astrólogo Michael, 24,90, boleto, cartão ou transferência online. Meu ser de luz, que sua semana siga de abundância financeira, prosperidade familiar e muita saúde para você e sua família. Fale para você mesmo, eu permito, eu aceito, eu recebo Deus na minha vida, meu ser de luz. Gratidão sempre, fale comigo e faça seu mapa astral, destrave a sua vida hoje mesmo. Gratidão sempre, fale comigo e faça seu mapa astral, destrave a sua vida hoje mesmo. Para, 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 para tudo, você gostou, clique no sininho, se inscreve no canal, dá um curtir na gente aí, por favor, se você gostou do conteúdo, siga o nome, siga o nome no YouTube, também no Facebook, eu sou o Michael, aquele beijo de abençoado e eu fui! Música 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 Música